A CIDADE NO BRASIL Trovador cantou A Índia esperou E a ti chorou Seu guerreiro nunca mais voltou Nas águas do rio mar Lágrima caiu Do amor fez surgir Esse imenso rio Navegando em suas águas doces Nasceu o rio Cresceu o santo Nasceu o rio Cresceu o santo Nasceu o rio Cresceu o santo A CIDADE NO BRASIL Navegador, batizor, rio no mar 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 Rio no mar